A gente sabe que o caralho todo o chá, o senhor e o senhor e o senhor. A gente sabe que o senhor reuniu, a ele é, e agora, que elas merecem no presidente e queriam a rocha das ascentes. Então, somos todos aqui na rua, chamamos a todos, chamamos a população a se levantar, Que a vossa, que o governo, que o governo, que a polícia, reconhe a terra, o povo está parando, que a segurança, a segurança e sua saúde. E a função do governo está voltando, também vai sentir que a segurança é uma morte. E a mesma forma, a gente disse que não, para ele mais bem, com relação ao Brasil, não vamos nós! Aplausos